Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal 7 para nós hoje trazendo para vocês mais um videozinho aí que eu não consegui fazer antes por estar em outro estado né, vocês viram aí que eu falei que estava na comitiva para Brasília e voltei antes de ontem né, na verdade ontem de madrugada Então, trazendo para vocês as notícias né, da carta dos desenvolvedores né, mais uma vez aquela carta aí que eles nos dão feedback né, sobre estar nos ouvindo né, sobre o que eles prometem trazer para o jogo, todo esse lareado aí, então a gente vai dar uma lida aqui juntos né, vou deixar aqui alguns pontos de vista aí, o que eu acho que pode mudar né, com a chegada aí das promessas que a Netmarble está trazendo E saber né, qual é a resolutiva aí dessa cartinha para a gente né, então já peço aí por favor galerinha que você deixe aquele like né Se não for inscrito se inscreve no canal, ativa o sininho aí, faço live de segunda a sexta-feira né, às 22 horas, deixa eu tirar essa limpada aqui de tela, vamos lá né, vamos começar Carta de agradecimento da equipe de desenvolvimento de aniversário de 9 anos, vamos lá né Saudações agentes e semifrague Marvel Future Fight, esta é a equipe de desenvolvimento do Marvel Future Fight Gostaríamos de cumprimentar nossos agentes para compartilhar a alegria do aniversário de 9 anos do Marvel Future Fight Gostaríamos de expressar nossa mais profunda gratidão aos agentes que jogam Marvel Future Fight há tanto tempo E continuaremos trabalhando duro para oferecer a melhor experiência do jogo possível Duvido né, mas vamos Nossa equipe está constantemente passando, pensando em maneiras de entregar nossa vitalidade e diversão para nossos agentes Através de melhorias no jogo, bem como o desenvolvimento de diversos novos conteúdos Nesta carta de agradecimento pelo aniversário de 9 anos, avaliamos como atingimos nossos objetivos declarados na carta anterior Que foram realizados né, bem como introduzir as mudanças que virão no futuro Vamos relembrar o passado né, eles trouxeram um novo conteúdo do sistema de crescimento Na esperança de entrar na batalha com muitos super-heróis, adicionamos um novo conteúdo do PVP, a batalha do outro mundo Além disso, através do novo sistema de crescimento de ex-espadas, agentes agora podem tornar todos os seus super-heróis mais poderosos Realmente, eles fizeram isso né Esperamos que nossos agentes tenham gostado do conteúdo recém-adicionado Não está tão recente assim né, espada aí já faz quase dois anos Lançamento de novo herói, durante o ano passado muitos heróis vieram Foram eles aí, o Spot King, o Conquistador, Omega Red, Homem Coisa, Silvio, Carro, Avoque, Exodus Ainda mais super-heróis e super-heróis serão lançados após o aniversário de nove anos, então aguardem ansiosamente Um novo chefe mundial e missão de suporte atualizado né, aquele é... A gente trouxeram o Kang né, World Boy Lenda+, que é a Cisne Negro Também adicionando missões de suporte, atualizando o nível 4 né, missões progressivas que ajudam a gente no avanço de heróis de nível 4 Além disso a dificuldade do World Boy Lenda+, continuará a ser adicionada e melhorias adicionadas Nas recompensas de eventos que estão preparando para apoiar a atualização do herói de nossos agentes Novos conteúdos em desenvolvimento, agora as promessas né Estamos em desenvolvimento, três novos conteúdos para proporcionar diversão refrescante Aos nossos agentes, o primeiro é uma nova forma de conteúdo narrativo Neste conteúdo as características dos heróis vão se destacar Tanto quanto possível os agentes poderão aproveitar a maior diversão ao explorar uma história Em vez de uma simples brincadeira repetitiva Isso permitirá que os heróis, que os agentes desfrutem de uma experiência muito diferente Em comparação a batalha lendária e missão épica né Em segundo lugar estamos preparando novos conteúdos colecionáveis de crescimento Este conteúdo será de interesse a qualquer fã da Marvel Comics O foco está na diversão de colecionar E não nos elementos de crescimento Que estarão projetados para serem descomplicados Os agentes podem receber vários benefícios usando o que coletam Portanto aguardem nacionalizamento por isso Acerto meu patrão Aham Por último estamos a preparar um novo conteúdo multijogador Cara, multiplayer, vamos lá né Este conteúdo será desenvolvido com o conceito de bloqueando ondas de inimigos juntos Os agentes poderão aproveitar a diversão de cooperar E usando seus heróis favoritos que eles criaram O papel de cada indivíduo também se tornará importante neste novo conteúdo Cara, eu acho que o único multiplayer que a gente tem em tempo real Não é PVP, é o Dormammu, o Galactus e o Mold Mesh né Então não lembro de outro que jogue junto né Que a gente entre junto e consiga Comandar o seu personagem né Então seria muito mais legal Se eles investissem nesse conceito de jogar junto com amigos Acho que é muito bacana É verdade Quer dizer, às vezes não Um conteúdo PVP a ser melhorado Ouvimos a opinião de nossos agentes Enviamos continuamente com amor o interesse em conteúdo PVP Primeiramente pedimos desculpa pela demora em fornecer orientações Conforme discutimos cuidadosamente como proceder Já que ajustar o conteúdo PVP às pressas Sem preparação suficiente pode ter levado à decepção Explicaremos agora a direção para melhorias futuras Batalha na linha do tempo Para reduzir as fraquezas dos atacantes Serão feitas ajustes nos tempos de espera das habilidades Olha, isso aqui é legal hein Legal É para nada de ter um cooldown de habilidade imediatamente Depois de marcar um herói Anteriormente era aplicado aos atacantes No entanto, será aplicado igualmente aos atacantes e defensores Após a atualização de maio Já em maio aí Sabe quando você entra na BT e o seu oponente já vem com as skills carregadas E você não? Pronto, isso aí eles vão mudar né Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Além disso, estamos considerando ajustar diversas penalidades Para os invasores por meio de discussão suficiente Também estamos planejando aplicar recursos de conveniência Como especificar o número de repetição automática Esperamos que você goste de usar esses recursos Na Batalha do Outro Mundo O sistema de personagens debufado será aprimorado Para permitir heróis mais diversos para serem usados na Batalha do Outro Mundo do que antes Com isso, proporcionaremos aos agentes a diversão Desperimentando vários heróis e formando equipes mais diversas Conquista da Aliança Para reduzir a fadiga da conquista da Aliança Estamos a considerar ajustando a duração e o tempo de batalha Além disso, também estamos considerando outras mudanças Como a simplificação do método de conquista de região No entanto, como a conquista da Aliança tem muitos elementos Que precisam ser abordados com cuidado Espera-se que levará um bom tempo para que essas mudanças sejam refletidas no jogo Então não vai vir agora, tá? Mas eles estão prometendo que vão mexer na conquista aqui Ainda bem 4. Ajustes nas estatísticas do conteúdo do PVP Nossa equipe concluiu que uma variedade maior de heróis esteja ativa no PVP do que atualmente O impacto de dano adicionado para perfuração deve ser reduzido Estamos pensando nisso há muito tempo A estatística de dano adicionado para perfuração não desempenha apenas um papel fundamental Para desafiar chefes PVE Mas também impulsiona a composição da equipe com ataque forte no núcleo PVP Fazendo com que o desempenho de certos heróis se destaque Nesse sentido, estamos preparando melhorias para permitir que os agentes Usem uma seleção mais diversificada de heróis na batalha do PVP Ajustando a proporção de estatística adicional Perfuração adicional, né? Dano de perfuração adicional aplicado no conteúdo do PVP Também estamos considerando ajustar o equilíbrio de outras estatísticas além do dano adicional de perfuração Alterando sua proporção no PVP Ajustar o equilíbrio do jogo é algo que precisa ser feito com muito cuidado E pensamos que é mais importante obter a compreensão do nosso agente do que qualquer outra coisa Nossa equipe terá isso em mente e abordará ajustes de equilíbrio com cuidado O que eles estão dizendo aqui é que assim Estão tentando regular, né? Equilibrar, tem um jeito que tem perfuração demais e quando entra tem uma vantagem muito grande com quem não tem, né? Acho que eles querem equilibrar isso aí Pode atualizar heróis A próxima atualização de maio terá como alvo heróis do evento update pool Realizado em dezembro passado Atualizações futuras também serão feitas com bases nos resultados do evento Esse... Real update pool Deixa eu ver o que foi Eu acho que é aquele ranking, né? Acho que é isso aqui, ó O resultado, né? Ah, isso aqui, ó Real update pool Ah, eles estão falando que vão trazer isso, né? Deixa eu ver aqui Atualizações futuras também serão feitas com base nos resultados do evento de votação atualizado do herói Portanto, fica atento Então, cara Isso aqui vai fazer parte, ó Será que eles vão trazer 34% aqui no War Machine, ó? Então, prepare-se aí para receber esses heróis das votações de vocês O que eu não concordo, né? Achei muito paia essa votação Resultado péssimo Assim Meu gosto, pessoal Não tem muito a ver, né? Tirando Psylocke Ridão Kicksilver Doutor Destino A Poca Ah, quem mais aqui? Cara, a Emma Frost Acho interessante A gente vendo O Ant-Man Crescente Mas, cara War Machine Centro O NU Eu achei meio bosta Não, não Não acho legal Enfim, vamos continuar, né? Atualização de maio Das perguntas e respostas da transmissão ao vivo de celebração Para comemorar a atualização de maio Como aniversário de nove anos do Malfoy Fight Realizaremos uma transmissão ao vivo convidando a representante da Marvel Acesse o link abaixo para a triadura sobre Malfoy Fight Deixa eu ver aqui É Estamos dizendo que vão ter convidados especiais, né? Período de participação Vai ter um aviso domingo, né? É, isso aí eu não sei como funcionou Período de participação após a publicação do aviso Eu acho que isso aí ganharia 200 cristais Eu não sei como foi isso aí Você parece burro Recolheremos e responderemos as questões colocadas em nossos agentes Perguntas e respostas com os representantes da Marvel Aguardamos a sua participação Eu acho que tem que responder A pesquisa e pra mim já não aparece Porque eu não consegui Fazer isso antes, né? Então, perdi Estamos sempre preparando diversas atribuações e eventos para que nossos agentes possam aproveitar melhor sua viagem com vários heróis do universo Marvel Mais uma vez, muito obrigado por gostar do Malfoy Fight O evento no ano Começará no dia 29 do 4, segunda-feira, né? Próxima segunda aí Pedindo a nossa agente que participe do Festival do Universal Nova Iores Então, pode ser um evento ainda mais magnífico Por último, gostaríamos de enviar uma recompensa especial para a nossa agente como gratidão Receba uma recompensa através da tela pop-up separada, né? Foi aquele aí que vocês receberam um baú de besta de Odin Um artefato e acho que um outro baúzinho Isso aí eu ganhei, né? Então, veio daqui Cara, sim Vamos aí Aos pontos de vistas Que a gente precisa levantar sobre essas questões aqui Primeiro, né? Aqui só em resposta, né? Não tem mais nada É... Eu acho legal eles estarem pensando em ajustar Principalmente o PVP no qual Há um desgaste, né? A maioria da galera É... Que gostaria de jogar PVP Não joga porque Não tem como controlar Nos modos do seu próprio personagem A maioria são Modos que você bota o seu personagem Ele joga sozinho Então, assim Poder eles pensarem Elaborar algo voltado ao PVP é bacana, né? Se bem que E há um desequilíbrio, né? Quem tem muito HP Quem tem muita Perfuração aí Tem sempre vantagem, né? Assim, espero que eles mexam bem Mas não é pra agora, né? Disse que é no futuro aí O que mais me chamou a atenção aqui Dos conteúdos que estão em desenvolvimento É esse aqui, né? Conteúdo multijogador O que é isso, cara? Quando é... Há jogos com multiplayer Isso intensifica Os usuários a se manterem no jogo Porque Além de Geralmente ter competitividade, né? Em modos multiplayer Você joga com o seu amigo Lado a lado ali Feito do Mamu Acho que muita gente Espera, às vezes, eu abrir live pra jogar comigo, né? Ficar mais próximo dos amigos Compartilhando aí a experiência Eu acho que é bem legal Eles pensarem em outro modo Multijogador, né? Esse aqui Essa aqui É o trecho da carta Que mais Me criou expectativas, tá? Os demais, assim Eu entendo o que eles estão visando Pensando em fazer Não concordo muito com essa A votação que foi feita aqui Os resultados da votação que foi feita Mas tem pessoas que eu gosto, né? Claro que vai dividir da opinião Isso é bem pessoal Vai ter heróis que você não curte tanto Acho que você curte mais Então vamos aguardar, né? Vamos aguardar Eu acho que Finalmente Talvez esse ano a gente tenha Coisas que sejam mais atrativas pro jogo Posso trazer aí Jogadores veteranos e Jogadores iniciantes aí Para o Marvel Future Fight, né? Que já completa aí seu Nono ano Então quem tá aí feito eu Há nove anos Jogando esse jogo Sempre tá esperando melhorias E quem sabe agora Nesse ano Eles consigam E é isso, galerinha Se tratando aí Da carta Eu gostei como um todo Vamos ver aí Essas mudanças Na prática, né? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixa aquele like aí Né? Hoje, domingo Provavelmente Eu não sei se eu farei live Mas eu pretendo Fazer, né? Se der certo À noite Estaremos aqui junto É... Pra jogar E trazer Todas as novidades Sobre o jogo, né? Muito obrigado De coração Valeu Tamo junto Tchau